Eu solicitei a palavra hoje na tribuna para comemorar os anúncios feitos hoje pela Presidenta Dilma em Varginha. Mais uma vez, a Presidenta em nosso querido Estado de Minas Gerais e no Estado dela, a Presidenta Dilma, veio aqui fazer anúncios muito interessantes para o nosso Estado de Minas Gerais, que nós precisamos, evidentemente, comemorar. E eu trago aqui essa notícia em primeira mão. Talvez por isso a oposição à Presidenta Dilma nessa casa esteja tão nervosa. A oposição está no Estado de Nervo. A Dilma, quando vem em Minas, alvoroça, deputado Cabo Júlio, o PSDB. Ele fica alvoroçado, porque sabe que a Presidenta vem a Minas e vai nos trazer boas notícias. E eu quero falar, deputado Elita Arquínio, deputados e deputadas, das notícias boas da Presidenta. Ela foi a Varginha para inaugurar um campus da Universidade Alcenas em Varginha. Para dar um dado interessante, que é sempre bom lembrar, quando o presidente Lula assumiu o governo no Brasil, nós tínhamos, deputado Cabo Júlio, 45 universidades. Hoje nós temos 63 universidades. As universidades ficaram congeladas na época de FHC. Para dizer que o PSDB não fez nenhuma universidade no Brasil, fez uma, que era obrigatório porque foi criado um Estado novo. Quando se cria um Estado novo no Brasil, obrigatoriamente tem que ter uma universidade. Foi a única que os tucanos criaram de universidade. De lá para cá, o presidente Lula e a presidenta Dilma aumentaram o número de 45 para 63 universidades federais. E fora isso, vários campos. Aqui em Minas nós tivemos a Universidade Federal de Alcenas e a Universidade Federal dos Vales do Jequião e Mucuri. Coisa que parecia impossível, né? Os vales, antigamente da pobreza, passarem a ter a Universidade Federal. Pois temos. E a Universidade de Alcenas hoje inaugurou um campus em Varginha. O deputado Gustavo Valadares ontem, disse que era um predinho em Varginha. Fica claro porque que o PSDB, o DEM e aliados, tucanos e tucanoides, não gostam de universidade. Tratam como um predinho. Interiorização de universidade, para eles, é predinho. Não tem, portanto, apreço com o sistema educacional. Para eles apenas abrir rodovia. Não abrem também, não. Privatizam, né? Para eles privatizar a ferrovia, etc. É a única coisa que interessa. Mas, gastos, que eles chamam, em educação e saúde, são predinhos, são gastos. Para nós, investimento. Então, este dado é interessante. Então, a presidenta Dilma foi lá, deputado Elismar Prado, e cravou mais um campus agora em Varginha. E já anunciou, deputado Adelmo, você que é médico, que fará lá, daqui a pouco tempo, também um campus para que lá se formem médicos, que no Brasil nós estamos com um déficit de médico muito grande. A presidenta já anunciou que teremos também mais médicos que serão formados em Varginha. No predinho, que o deputado ontem desprezou, né? Como predinho. Um campus. Um campus de universidade. A presidenta anunciou também a política para o café, para os cafeicultores. Anunciou o preço mínimo do café, não ainda para os R$ 370,00, reivindicado pelos cafeicultores, mas já um aumento para R$ 346,00 a saca. E já estabeleceu que fará uma compra do Estado de R$ 3,00 milhões de sacas até março de 2014. Portanto, um socorro à política de café e cultura, até porque está anunciado já para Minas Gerais, este ano, um PIBinho de novo, menor do que o PIB nacional. É o PIBinho do AECIM, de novo pequenininho, que está anunciado, infelizmente, para Minas Gerais. Então, a presidenta foi lá e fez um anúncio também para, em especial, os nossos pequenos agricultores e agricultores familiares do sul de Minas e da Zona da Mata. A presidenta também fez questão de dizer que está indo bem e que a BR-381 terá como planejada, a partir de setembro, o início das suas obras da BR-381. O recurso é do PAC-2 e já está alocado o recurso, a licitação já foi feita e a obra, então, terá início também a BR-381, a chamada Rodovia da Morte, que nós teremos a duplicação dela até o governador Valadares. Um sonho de todos os mineiros. De novo, a presidenta anunciou e está cumprindo o calendário que a Zona colocou. A presidenta também fez um anúncio da liberação de R$ 1,750,000,000 de financiamento para o metrô em Belo Horizonte. A presidenta fez apenas uma ressalva. Para liberar esse recurso, ela precisa que o governo do Estado apresente, até outubro deste ano, o projeto. Ela não pode, deputada Adelma, apresentar e liberar o recurso de R$ 1,750,000,000,00, não houver o projeto, a responsabilidade do Estado, que nunca apresenta esse projeto. Então, ela está exigindo ao governador Anastasia que apresente o projeto até outubro, para que seja liberado este recurso e, assim que o projeto for apresentado, a presidenta ir lá liberar o recurso de R$ 1,750,000,000,00 do metrô. A presidenta também anunciou as obras do Anel Rodoviário, informou que os três trechos dos editais estão sendo conduzidos de maneira emergencial e que a conclusão das obras está prevista para julho de 2014, com início para janeiro do ano que vem, as obras do Anel Rodoviário aqui em Belo Horizonte. Foram, portanto, anúncios importantes do Anel Rodoviário, do metrô, da 381, do café e da universidade. Tudo isso anunciado pela presidenta Dilma no seu querido Estado de Minas Gerais. Por isso, a oposição PSDB estava aqui desesperada, falando que a Dilma está avançando o sinal porque nós estamos apressando as eleições do ano que vem. Cara de pau, deputado Adelmo, porque quem estava falando ontem e fez uma reunião do PSDB anunciando que é candidato, que está com o lombo duro, pronto para apanhar, foi o senador. Aquele senador que acha que até hoje é o governador de Minas. Vocês viram o outro? Ele reuniu o PSDB, estou dizendo, só o candidato. E agora vem aqui, na maior disfarçatez, na maior cara de pau, que é própria daquele senador, para dizer que a presidenta Dilma está passando os caras na frente do boi. Não, a presidenta Dilma está governando o Brasil. Se a presidenta não anuncia isso, vão dizer, Presidenta, cadê a 381? Ela anuncia, falha, é que é para eleitará. Se fosse os tucanos, estavam fazendo o quê? Esperando o dinheiro da privatização para fazer as rodovias, que nunca fizeram. Ou vocês não se lembram que quando o presidente Lula assumiu o Brasil, nós não conseguíamos ir até Montes Claros. Vocês lembram disso? Que era só buraco na estrada para Montes Claros? Era só buraco. A gente tinha que ir até Diamantina, pegar um pedaço de terra e ir, porque a de Pirapora também estava toda esburacada. Só tinha buraco. Nós não tínhamos energia no Brasil, porque ele deixou para a privatização fazer a política de energia elétrica no Brasil e deu um apagão. Agora, os arautos do azar, que são esses tucanos, ave de mau agoro, ficam torcendo contra... Aliás, o senador S. Neves, além de tudo, é azarado, né? Ele torceu contra o Brasil, o Brasil foi campeão. Torceu contra o Brasil que a inflação ia vir, a inflação baixou, Dilma hoje comemorou também. O Brasil está completamente a inflação sob controle. E o senador S. Neves secou o galo, deu azar também, o galo ganhou. O secador do Aécio não funciona, felizmente, né? Porque se funcionasse, nós estávamos perdidos. Anunciou que a inflação ia disparar. Cadê a inflação, senador S. Neves? Viu o dado da cesta básica? Baixou no Brasil todo, 19 capitais, cesta básica, baixou o preço dos produtos de alimento. Cadê aí o lar alto do azar? Milha e leitão? Cadê a inflação, Milha e leitão? E o Aécio caiu nessa. O senador não entende de economia, embora seja formada em economia, ele não dá uma dentro. A verdade é essa. O senador Aécio Neves só faz tentar fazer com que o Brasil tenha um azar danado e dê errado. Tosse o Brasil, dê errado. Tosse pro galo não ser campeão. Ou secador de uma figa. E erra, né? Seca e dá azar. Não consegue, felizmente, secar o nosso país. O PIB, produto interno bruto, a presidente falou também, vamos aumentar o PIB esse ano, vamos ter boa surpresa. O PIB esse ano não vai ser pequeno, não. Agora, o de Minas vai ser o PIB do Aécio de novo. Vai crescer menos. Sabe por quê? Minas Gerais, deputado Elis Marprado, não tem uma política de desenvolvimento. Minas vive de comodos, de minério e comodos de café. Se cai o preço do minério, cai o preço do café, cai o PIB de Minas. Assim vive Minas Gerais. O governo dos tucanos, durante todo esse período, não conseguiu fazer uma política de desenvolvimento. A única coisa que se faz é pegar dinheiro emprestado dos bancos internacionais e também do Banco do Brasil e BNDES. É a única coisa do governo de Minas Gerais, pegar dinheiro emprestado. É aquele negócio de pedir dinheiro emprestado para o almoço para pagar na janta. Aqui o dinheiro emprestado já está servindo até para pedir para comprar viatura de Polícia Civil e Polícia Militar. Aliás, o pessoal da Polícia Civil estava aqui. Parabéns a eles. Estão acampados aqui na Assembleia Legislativa. Cobrando a lei orgânica da Polícia Civil, que foi prometida pelo governador Anastasia e também não foi colocada. A polícia está aí em greve aí fora, acampada na Assembleia Legislativa, porque mais uma vez o nosso governador Anastasia não cumpriu o acordo feito com a Polícia Civil. Então, parabéns a eles. Mas foi solicitado, eu já passo uma parte pelo irmão Atrado, foi solicitado empréstimo até para comprar viatura de Polícia. Empréstimo em Banco Internacional para comprar viatura, que devia ser o dia a dia, né? Isso é custeio praticamente, é comprar viatura para você custear o funcionamento das Polícias. O Estado está de tal maneira falido, pessoal, aquele negócio de choque de gestão, deste zero, PIB da China, que o senador Aécio Neves anunciou, e anunciou com a imprensa, não podendo dizer o contrário, aquilo tudo se mostrou uma falácia, uma mentira. A verdade é que Aécio quebrou Minas, e é isso que eles não podem escutar. Falam e vão embora, porque não conseguem sequer escutar um outro posicionamento que seja distinto daquilo que falam aqui. Eu vou depois responder, na hora de discutir a aprovação ou rejeição das contas do ex-governador Aécio Neves, que está na pauta de hoje, eu vou explicar linha a linha aonde é que eles não fizeram investimento na saúde e na educação. Vocês vão ver, telespectadores, companheiros que nos visitam aqui hoje, que o Estado de Minas Gerais deve a saúde e a educação em torno de 16 bilhões de reais do ano de 2003 até hoje, que não foi investido como mínimo constitucional aqui em Minas Gerais. E quem diz isso não é apenas a oposição, o Bloco Minas Sem Censuras, o PT, o PMDB, não. Quem diz isso é o próprio Tribunal de Contas. Com um acordo assinado pelo Tribunal de Contas e o governador Anastasia, de que até 2014 ele teria que respeitar o acordo com o Tribunal de Contas e não cumprir a Constituição. Isso é inédito, que só existe em Minas Gerais um acordo desse tipo. Por quê? Porque isso é fora da lei. Isso é evidentemente inconstitucional. E o governador terá que responder por isso, por esse termo de ajuste de gestão. Ele e os conselheiros do Tribunal de Contas, que ousaram dizer que a Constituição do Brasil não vale em Minas Gerais. Um dia eles vão pagar por isso. Não se pode simplesmente, porque Tucano tem bico grande, sair rasgando a Constituição do Brasil como se ela não existisse no Estado de Minas Gerais, que é o que eles fizeram. Esquece a Constituição e respeita o acordo com o Tribunal de Contas, pessoal. Vê se pode funcionar assim. Faça uma Constituição, ela não vale em Minas. Aqui vale um acordo, um tratado, feito ali no joelho. Assina ali o presidente do Tribunal de Contas, assina o governador do Estado, tico que o brinco e assina, vale mais que a Constituição. Pode isso. Aqui em Minas funciona assim. A empresa não publica uma linha. Nada. E quando a gente vai falar aqui, é o que vocês viram anteriormente. antecipam um debate sem nenhuma justificativa do governador ter, aí eles falam, mas lá na Concha em China, lá não sei onde, também não se cumpriu assim assado. Mas eles não são deputados mineiros, não? Não estão aí para fiscalizar a Constituição do Estado e a Constituição Federal em Minas? Isso não vale nada. Aí ficam fazendo propaganda. Queremos 10% da saúde que o governo federal compra. Nós também queremos. Mas isso não impede de cobrar aqui, não é isso, Adelmo? Tem que ser cobrado aqui. A Constituição não coloca muito claro os 12% da saúde. Cadê os médicos aqui da área governista aqui do Anastasia? Não vão reclamar? Não vão dizer, olha, o governador, está faltando recurso na saúde, você não está cumprindo os 12%? Fingem que não existe. A lei delegada do Anastasia, esse ano, no início do governo dele, criou 7.500 boquinhas, é isso? Deve ser, né? 7.500 cargos. Como ele chama de boquinha, foram 7.500 boquinhas criadas por lei delegada. Nem aqui passou. Enfim, eu queria agradecer ao presidente e, principalmente, agradecer a nossa presidenta Dilma pelos anúncios que fez em Varginha e, com certeza, Minas Gerais se engrandece sempre. A presidenta Dilma é bem-vinda, por mais que os tucanos quebrem o bico e fiquem nervosos. Muito obrigado.